da primeira vez. Ah, é, devia mesmo. Doutor Ross! Ah, bom dia, Chris. Mas... São criaturas incríveis. Eu só pedi um emprego aqui pra ver os treinadores trabalhando. Obrigada pela ajuda com os brinquedos. Eu ouvi você e o Doutor Ross conversando. Sinto muito pelo emprego. Olha só. Deixa pra lá, tá? Eu... Deixa pra lá.